Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Estamos aí carregadinha, isso mesmo, carregadinha. Cheguei ali na Lusiana, descarreguei ontem e vim aqui no Anápolis carregar uma matéria-prima, aí uma porra para levar para a empresa, para levar em Lusiana novamente. Aí que vamos carregar para o cliente, pelo visto, das que não vai ser São Paulo de volta. Olha só, nesse vídeo eu vou colocar um pedaço lá que eu vou pôr a parte que eu fiz lá, o que deu problema na Estrela, lembra que eu contei que deu problema na Estrela aí que tivemos que eu fiz uma chamada de vídeo com o Paulo aí, o técnico da Mercedes lá, né, o chefe da oficina da Mercedes lá da Savana do Porta Grossa, e fizemos uma chamada de vídeo e aí a gente fez um reset aí, né, resetou a caixa, tipo mais ou menos igual você reseta até o celular aí. Então, esses caminhões novos aí, tecnologias e tudo mais, a gente tem que fazer isso. E, então, eu vou estar mostrando para vocês o que faz, entendeu? Outra coisa que eu quero lembrar vocês, pessoal, mas lembrar mesmo porque é uma coisa muito boa, uma coisa assim, show de bola que lançaram, né? Não esquece da promoção da promoção Juntos na Estrada aí, da Rede Siga Bem, Rede de Postos BR, a qual você abastecendo 500 reais, você concorre a mil reais todos os meses por um ano. Então, já pensou por um ano o que você faria? Eu vou contar para vocês, eu já contei, né, eu daria um up na reforma lá do em casa, né, que eu estou mudando lá. Mas, de repente, você não quer fazer isso, de repente você quer, né, investir no teu caminhão, investir em você, né, ou sei lá, né, o que você vai fazer. Mas, para você concorrer é muito fácil, é só você seguir aí a uma rede, a um posto BR aí da Rede Siga Bem, abastecer 500 reais e você já estará concorrendo, né? E para você que tem o cartão, o cartão caminhoneiro da Rede Siga Bem, as tuas chances são em dobro, entendeu? É isso mesmo que eu falei, em dobro, as suas chances dobram. Sem contar que todos os dias na Rede de Postos BR tem promoção, gente, tem brinde aí para os motoristas. Então, o que você está esperando? Corre para lá, ao invés de se abastecer num lugar que você, né, não tem a chance de ter esse mil reais aí por 12 meses, então vai abastecer onde você tem, vai que a sorte chega na tua, né, na tua porta, né? Ah, meu Deus do céu, seria bom demais, né? Acredite, corre aí para a Rede de Postos BR, tá bem? Vamos que vamos aqui carregar e aí eu vou mostrar aí, então, né, como que foi que a gente resetou a caixa e deu um opi ali, né, um opi, acordem, vamos trabalhar, né? Já volto aqui a falar com vocês. Completa o ar dele, deixa completinho, desliga a chave, espera zerar o painel. Zerou o painel, tudo ficou escurinho o painel ali, segura o botãozinho do lado direito do joystick ali, onde joga no neutro, conta até 7 e vira a chave. Aí segura o botãozinho ali com a chave virada, sem dar na partida. Deixa ele, vai começar a alterar aí no painel MA ou as duas setinhas. Aí vai dar uma descarga pequenininha, você vai ouvir lá na caixa, vai dar uma descarguinha, vai aparecer um N pequeno no painel. Quando aparecer o N pequeno, você funciona ele segurando o botão do joystick, não solta. Aí ele vai fazer a programação, vai dar uns trancos, uns estralos na caixa. Aí quando aparecer o N de neutro de novo, tá programado. Você pode soltar ali, desligar o caminhão, espera zerar o painel de novo e daí funciona e experimenta engatar para ver se engata. Viram aí? Então. É bom a gente mostrar que às vezes tem pessoas que passam pela mesma situação e podem estar acompanhando e podem estar fazendo também. Tá bom? Pessoal, beijo no coração e vamos que vamos pesar ali e fechar a nota e... Bora trabalhar. Bora voltar lá para a Lusiana, descarregar e a estrela está imunda, gente. Eu precisava muito lavar ele antes de ir para o cliente. Vamos ver se dá tempo aí, porque eu tenho manutenção também para fazer. Vou ter que mexer com o mano de freio e vou ter que tirar o relógio de ar ali do... Ai... O balão ali, porque está estragado, está vazando o ar. Está molhando ali, parece que nem ia enroscar lá. E... Enfim, mas eu vou mostrar isso daí para vocês. Tá bem? Bora que bora, beijo no coração e... Tudo bom. Tchau.